Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Adhemar. Já fiz todo o balanço da Série A2, da décima terceira antipanilítima rodada. Agora vou fazer o balanço da rodada de número 11, a décima primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A3. Essa é a terceira divisão, também assim como a segunda. Com 16 clubes, turno único, 15 jogos. Terminou os oito primeiros colocados, garante classificação para a segunda fase. E os dois últimos são rebaixados para a quarta divisão, que a Federação Paulista de Futebol chama de Segundona Sub-23. Pois bem, temos novidades. Um novo líder. O São José ultrapassou o comercial e assumiu a liderança da competição. São José é do meu amigo Edson Vieira. Outro grande trabalho do Edson Vieira, que já subiu com o São Benk e tal. Grandes trabalhos do Edson Vieira pelo interior de São Paulo. O comercial do Gustavo Marchiano empatou em casa, agora é vice-líder. Outra decisão interessante dentro do G8. O bandeirante do Paulinho Macilaren saiu do G8, do oitava para a nona colocação. E quem entrou pela primeira vez foi a Matonense, hein? E espetacular. Depois que mandou embora o Marcos Campagnolo, trocou pelo Kleber Gaúcho, o Matonense começou a subir, 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 subir. E olha, agora é a oitava colocada, a surpresa dentro do G8. Então temos um novo líder no G8, temos a Matonense tirando o Bandeirantes. Só lá embaixo, na zona do rebaixamento, ainda temos o Olímpia e o Nacional, que não conseguem reagir. Faltam só quatro rodadas para a gente terminar a competição. Ainda você tem 12 pontos em disputa. Dá até para eles brigarem lá em cima no G8. O Nacional é mais difícil, né? Tem cinco pontos e tal. De qualquer maneira, rodada por rodada, eles não conseguem subir. Bom, vamos debater essa décima primeira rodada? Antes, eu quero convidá-los. Faça sua inscrição aí no canal do Luiz Ademar, ative o sininho. Vai lá, tem vários vídeos, dá um, dá dois, dá três, de clubes, enfim. E dê sua opinião. Dê o seu like, seu joinha lá e a gente vai bater nesse papo. Bom, vamos começar com essa primeira rodada falando então dessa troca de liderança. O comercial, ele jogou em casa, jogou em Ribeirão Preto com o Votopranguense. O Votopranguense, ele começou bem em competição, dentro do G8, do G8, do G8, do G8. De repente, o time começou a cair, demitindo o técnico Thiago Oliveira. E aí assumiu o Rodrigo Cabral, que é técnico lá mesmo, com aqueles auxiliares permanentes. E aí tá dando umas recuperadas e tal. E o Votopranguense fez 1x0 com o Marlo lá em Ribeirão Preto, aos 10 do segundo tempo. E o Wendel foi fazer o gol do comercial, inclusive o Wendel é o vice-artilheiro da 3 agora com 6 gols, com 7 tal o João Gabriel da Matonense. E o Wendel salvou, empatou o jogo e tal. Mas com esse pontinho, com 21 pontos, o comercial caiu pra segunda colocação, porque o São José, jogando em casa contra o Capivariano, que também tá dentro do G8, o São José suou de virada, mas ganhou por 3x2. O São José começou com 1x0 com gol contra o James, 1x0 jogando em casa, diante da sua torcida. O Yuri e o Pavani fizeram 2x1 pro Capivariano, que vem fazendo grandes campanhas, hein? Tá o tempo todo dentro do G8. E depois o São José com o Wellington no início do segundo tempo. E o Pedrinho numa bike, uma bicicleta muito bonita, muito bonita, às 17 do segundo tempo, numa jogada que veio toda trabalhada do meio campo. Toque, 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 daí ele meteu no peito dentro da área e virou e fez o terceiro gol. Bom, com a vitória do São José, ele foi a 22 pontos contra a 21 do comercial que empatou com o Votopranguense. Então o São José assumiu pela primeira vez a liderança da competição. E o comercial que tá bem colocado o tempo todo, né, tá dentro do G8, assim como o São José dentro do G8 o tempo todo, com um empate ele ficou com um ponto a menos, agora ele é segundo colocado. O Votopranguense, que empatou com o comercial, chegou ali à 11ª colocação com 12 pontos, 3 atrás da Matonense que tá dentro. Voltou a brigar pelo G8, voltou a pensar no G8, em vez de pensar lá atrás na zona do rebaixamento. E o Capivariano, apesar da derrota pro São José, ele continua bem colocado, tá na 7ª colocação com 17 pontos. Ele tem 4 do Bandeirantes, que é 9º, que tá fora da zona do rebaixamento, ou que tá fora da zona de classificação pras quartas de final. Então você vê que mesmo com a derrota o Capivariano tá fazendo sua parte, continua dentro do G8. Então você tem o São José em 1º, o comercial em 2º, Votopranguense agora em 11º, fora da zona da classificação, e o Votopranguense sonhando ainda com o G8. E o Capivariano mesmo com a derrota, 7º colocado dentro do G8. Bom, se o São José é o novo líder e o comercial é o novo vice-líder, o 3º colocado voltou a só Noroeste. Noroeste tinha perdido em casa, né, deu uma desabadinha na tabela na última colocação, foi pra quinta colocação, nessa rodada se recuperou fora de casa. Perdeu em casa na última rodada e agora foi buscar pontos em Sertãozinho. Jogou com o Sertãozinho, gol do Guilherme Teixeira, fez 1x0. 20 pontos, subiu duas posições, tinha caído pra quinta, voltou pra terceira, e o Sertãozinho caiu pra décima terceira colocação com 11 pontos, ainda assim com 4 fora da zona do rebaixamento, mas correndo riscos, correndo riscos. Então tem que tomar cuidado. O 4º colocado é o São Bernardo. O São Bernardo jogou em casa com o Barretos e empatou por 1x1. O Lucas Lino fez, no primeiro tempo, com o Barretos, e aí só foi buscar o empate com o Bosco, o artilheiro Bosco, assim como o Endel do comercial, o Bosco foi a 6, vice-artilheiro. 7 é o João Gabriel da Matonense, que não marcou na rodada. Mas enfim, o Bosco deu o gol de empate, o São Bernardo, Esporte Clube São Bernardo, porque tem o São Bernardo Futebol Clube, que tá no grupo do São Paulo, no Paulistão. Tá até na zona de classificação, aí pras quartas de final. Bela campanha. Esse é o São Bernardo Futebol Clube, da primeira divisão. Esse da A3, da terceira divisão, é o Esporte Clube São Bernardo. O da primeira divisão é o Tigre do Grande ABC. Esse é o cachorrão do Grande ABC. Então, ele também nunca saiu do G8. Tá na quarta colocação, caiu uma posição, era o terceiro, quarta, mas com os mesmos 20 pontos do Noroeste. Bem colocado. E o Barretos, que esse pontinho, foi a 13, décima colocação, a 2 do G8. Passou a sonhar lá em cima. Bela campanha do Barretos também. E aí, vamos falar então do União Suzano, que é o quinto colocado. O União Suzano, que vem fazendo um campeonato tranquilo também, ganhou dentro de casa, 2x0 do Rio Preto, gols do Serafim e do Ícoron. O Rio Preto, que já chegou a figurar algumas rodadas dentro do G8, tá dando uma desabada, hein? Agora é o décimo segundo, com 12 pontos, a 3 do G8. Tá na briga. Mas deu uma desabada. E o São Bernardo, com esse empate em casa, ele era o quarto colocado... Desculpa, o Rio Preto, tô falando do Suzano. E o Suzano, que com essa vitória, deu uma subida. Ele era o sexto colocado, agora é o quinto. Tem 19 pontos. Então, o tempo todo, o Suzano, o ano passado, fez uma campanha brilhante com o Ricardo Costa, foi o campeão da quarta divisão, que a federação chama de segundona. Esse ano, na terceira, tá o tempo todo dentro do G8. Bela campanha do União Suzano. Parabéns, hein? O estádio lá é muito legalzinho, tudo direitinho. O Suzano tá fazendo um trabalho de recuperação, trabalho muito bom, muito bom mesmo. Então, vamos lá. Outra situação. O que eu quero falar pra vocês. A gente falou do Suzano Marília. O Marília ganhou do Olimpia por 2x1. E aí, a gente pode fazer o seguinte. Com essa vitória, o Marília subiu uma posição. Ele tinha perdido, assim como o Noroeste, na roda da passada fora de casa. E agora, venceu por 2x1. Rafael Tanque fez 1x0. O Regine empatou pro Olimpia. E aí, na reta final, aos 37 do segundo tempo, o Márcio Maranhão, de cabeça, fez 2x1. Moral da história. O Marília subiu, também com o Guilherme. O Guilherme chegou. Era o Betão Alcântara, o treinador. Não gostaram do trabalho, apesar de estar dentro do G8. O Guilherme chegou, continua fazendo o bom trabalho. O Marília segue sempre dentro do G8. E agora subiu uma posição pra sexta colocada. Já o Olimpia continua na zona do rebaixamento. 15º com o sétimo. Já tá 3 do Desportivo Brasil. Começa a ficar um pouco mais complicado, embora faltam 4 rodadas. Mas não dá pra você perder de vista essa situação. Porque campeonato muito equilibrado, é difícil você galgar, assim, em duas, três posições, em quatro rodadas. Mas sempre há esperança. Então, vamos lá. O Capivariano, eu já falei que tinha perdido e caiu pra décima sétima. E a Matonense, né? Que é a novidade dentro do G8 ao vencer o Lanterninha Nacional aqui na capital. 1x0 o gol do Otávio logo no primeiro minuto do jogo. Nacional martelou, martelou. Que campanha nacional. Que campanha. 5 pontos. Uma vitória só em 11 jogos. Lanterna. É quase o tempo todo de lanterna de zona de rebaixamento. Vergonhoso. Continua ali e, olha, já tá 5 pontos. 5. Ou seja, o Desportivo Brasil, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 10. Você tem quatro rodadas. São 12 pontos. Você tá a 5. Então, você vê que a situação do Nacional é meio, realmente, perigosa. E pra Matonense, sensacional, é o novo integrante do G8. Por quê? O bandeirante que tava lá, acabou perdendo na rodada pro Desportivo Brasil, que tava ali no sufoco. Tava com o mesmo número de pontos que o Olímpia, com 7 fora da zona de rebaixamento no sufoco. Assumiu o comando o ex-goleiro Fábio, agora é o treinador, e venceu o bandeirante lá em Porto Feliz por 1x0 o gol do Sávio. Foi a 10, continua na 14ª colocação, 1 acima da zona de rebaixamento, mas já com 3 pontos em cima do Olímpia. Deu aquela respirada o Desportivo Brasil. E o bandeirante, que é essa derrota inesperada, acabou saindo do G8. Bom, a gente tem que destacar, principalmente nessa rodada, que assim, você tem poucas, se você for pegar a rodada por roda, você tem poucas entradas no G8, como agora da Matonense. E raramente alguém tá saindo da zona de rebaixamento. Então, pro torcedor, fica aquela preocupação com o Olímpia Nacional, embora com 12 pontos, você tem quase todo mundo aí. Até o Desportivo Brasil, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento com 10, se ele ganha os 4 jogos, são 12 pontos, ele vai a 22, 22 é o ponto do líder. Dá até pra se classificar. Então, você vê que apesar do equilíbrio, na matemática tudo é possível, né? É aquela coisa maluca do futebol. Pois bem, vamos falar então, agora da 12ª rodada, onde ela começa no sábado. No sábado, nós temos vários jogos. Às 15 horas, Capivariano e Esporte Clube São Bernardo. Olha que legal. Capivariano joga em Porto Feliz, né? Capivariano com Esporte Clube São Bernardo. Capivariano é o sétimo, São Bernardo é o quarto. Briga ali de G8. 15 horas, Olímpia na zona do rebaixamento, contra o São José, novo líder. Desafio pro novo líder, diante de um desesperado, precisando de pontos. Sábado também, 3 horas. Rio Preto e Desportivo Brasil. Rio Preto querendo voltar no G8, Desportivo Brasil, se afastar da zona do rebaixamento. 16 horas do sábado, Noroeste com o Nacional. Noroeste, querendo sonhar ali de novo com a liderança, e o Nacional, Lanterna, que coisa, hein? Olha que jogo difícil pro Nacional. E às 19 horas do sábado, o Bandeirante, precisando vencer pra tentar voltar pro G8, enfrenta o União Suzano, que tá dentro do G8. Aí no domingo, no domingo, no domingo nós temos às 10 horas, Volpe Poranguense e Sertãozinho, dois times que sonham ainda com o G8, estão fora. 10 horas também, Matonense, novo integrante do G8, contra o comercial vice-líder, parada dura pros dois, hein? Parada dura pros dois. E a gente finaliza a 12ª rodada, no domingo, 16 horas, quando o Barretos enfrenta o Marília. O Barretos tem 13 pontos, o Marília tem 18. Se o Barretos vencer, de repente ele pode até virar essa rodada dentro do G8. E o Marília, se vencer, cola lá em cima no pessoal que tá sonhando em se aproximar do líder São José. É isso aí, eu volto ou no domingo à noite ou na segunda-feira, com todo o boletim da 12ª rodada da Série A3. Só recapitulando rapidamente, São José 1º, 22. Comercial 2º, 21. Noroeste 3º, 20. Esporte Clube São Bernardo, 4º, 20. União Suzano, 5º, 19. Marília, 6º, 18. Capivariano, 7º, 17. E a nova integrante matonense, oitavo colocado com 15 pontos. É isso aí, forte abraço a todos e até a próxima!